Mauro Sampietre, de 59 anos, acusado de matar e esquartejar a esposa em Curitiba, deve voltar para a prisão ainda hoje. Desde o dia 18 de dezembro, ele estava preso em regime domiciliar. Mas o novo mandado de prisão foi expedido, determinando o retorno dele ao sistema prisional. Confira. Mauro Sampietre é acusado de esquartejar, queimar e ocultar partes do corpo da esposa no começo do ano passado. O corpo de Claudete Bomi Sampietre, que também tinha 59 anos, foi encontrado no dia 21 de janeiro, sem cabeça, braços e pernas, no bairro Veisópolis, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ela estava desaparecida há dois meses. Depois que os restos mortais de Claudete foram identificados, o marido foi apontado como o principal suspeito do crime e preso. Os dois eram casados há cerca de 30 anos e tinham três filhos. Os membros da vítima nunca foram encontrados. Mauro foi preso em Curitiba em março de 2017 e teve a prisão domiciliar concedida no dia 14 de dezembro. No dia 18, ele deixou a prisão e conversou com a nossa equipe. Segundo a defesa de Mauro, o motivo foi um excesso de prazo do processo. Um laudo deveria ter ficado pronto há quatro meses, mas isso não ocorreu, o que deu margem para que a defesa conseguisse a soltura de Sampietre. Mas na tarde de ontem, um novo mandado de prisão expedido pela juíza Daisy Rodenwald determina que ele volte imediatamente para a prisão.